Boa noite queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja sobre a sua vida hoje e amanhã. Eu quero aqui iniciar esta corrente de oração agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Tivemos um dia maravilhoso, cheio de vitórias. Apesar das lutas, das batalhas, mas o nosso dia foi um dia de vitórias. Nós temos que colocar assim nesta oração, porque o nosso Deus esteve conosco durante todo o dia de hoje. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Boa noite, a paz do Senhor meu Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Espírito Santo. Estamos chegando com a corrente de oração da noite, pedindo bênçãos do Pai para esta noite, para a madrugada que está chegando e que vai nos levar até caminhos diferentes, mas sempre com a certeza de que Deus estará à nossa frente, nos protegendo, nos guardando e segurando em nossas mãos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de misericórdia, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Senhor, pela família, pelos filhos. Obrigado pelos nossos lares, trabalho, empresa. Senhor, esteja, Senhor, conosco todos os dias de nossas vidas. Não sabemos, Pai, quanto tempo nós estaremos aqui na terra, mas enquanto nós estivermos aqui, esteja conosco, nos protegendo e nos guardando. Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Deus, tudo aquilo que fizemos de errado, Pai, perdoa. Atitudes erradas, palavras erradas, palavras erradas que ouvimos, olhares errados. Oh, meu Deus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe que a Tua Palavra entre no nosso coração, entre na nossa alma e que a gente possa viver o dia a dia praticando a Tua Palavra. Muitas são as lutas, as desigualdades, humilhações, perseguições, calúnias, mágoas, tristezas. Mas nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, o Teu socorro, para que o Senhor esteja conosco todos os momentos do dia. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oh, meu Deus, eu quero deixar aqui nesta oração a minha gratidão, a minha gratidão pelas bênçãos da minha família, dos meus filhos, da minha casa, da minha saúde, Pai. Eu quero dar sete vezes o glórias a Deus, agradecendo a Ti pelo dia vivido. Graças a Deus, oh Pai, oh Deus, Deus da glória, Deus de misericórdia. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Que a paz do nosso Senhor venha sobre você, hoje e sempre. Estamos trazendo nesta corrente de oração a Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos todos orar juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para tudo sempre. Diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Eu peço para o irmão dar um like, dar um joinha nesta oração. Nos ajude a levar a Palavra de Deus a quem precisa. Compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp. Muitos precisam ouvir a Palavra de Deus. Então eu peço para que o irmão e para que a irmã nos ajude a levar a Palavra de Deus a quem precisa. Se você é inscrito no canal, nosso muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e depois aperte todas. Assim o Youtube vai enviar no teu celular as orações da manhã, as orações da noite e as outras mensagens que publicamos aqui durante o dia. Eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão nos ajudando a manter este canal no ar. O nosso muito obrigado pela sua doação, pela sua contribuição. E se você ainda não nos ajudou, a chave do nosso PIX está na descrição deste vídeo. Essa ajuda é muito importante para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. O nosso muito obrigado e que Deus dê em dobro para todos vocês. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus estende as tuas mãos sobre as nossas vidas e nos protege. Você que está passando por dificuldades. Você que está passando por problemas. Se agarre nas mãos de Deus. Dobre seus joelhos no teu quarto em silêncio e fale com Deus. Apenas você e Deus. Não fale com as pessoas do teu problema, da tua luta. Fale com Deus. Dobre teus joelhos e diga, Deus, o Senhor conhece a minha luta. O Senhor sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Senhor, não tenho a quem recorrer. Senhor, me ajude. Estenda as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha família. Oh, meu Deus. Me auxilia, me socorre. Faça isso, irmão. Faça isso, irmã. Coloque todos os teus problemas, todas as tuas batalhas no altar do Senhor. Que esta mensagem possa abrir os seus olhos espirituais. E que você possa sentir a presença de Deus na sua vida, hoje, amanhã e todos os dias em que nós estivermos neste lugar. Vamos permanecer na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. E que o muro do fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a maldição, de toda a calúnia, de toda a humilhação, de toda a seta contrária. Ó, meu Deus, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor sabe quais são as nossas lutas. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, esteja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo e resolvendo, Pai, todas as nossas lutas, todos os nossos problemas. Tenha uma boa noite, uma boa madrugada, que Deus esteja com você e com sua família, hoje e sempre. Fiquem todos na paz do Senhor.